Olha galera, hoje a aula é sobre tecido muscular, estamos indo para a parte final da histologia. Fica faltando aí tecido muscular, que a gente vai ver hoje, e tecido nervoso, a gente fala na próxima semana. Fechando aí o conteúdo da segunda etapa. Bom, então, o tecido muscular tem origem mesodérmica, assim como o tecido conjuntivo, foi o anterior que a gente viu. Ele é caracterizado por possuir células alongadas, algumas células, para vocês terem ideia, chegam até um metro de comprimento, a célula muscular. É um tecido em que essas células apresentam um citoesqueleto bastante desenvolvido, ou seja, rico nos chamados microfilamentos de duas proteínas, a quitina e miosina, que são as proteínas mais abundantes na musculatura. A função dessas células é a função da contração, permite os movimentos executados pelo nosso corpo. E quando essas células estão diferenciadas, elas têm pouquíssima ou nenhuma capacidade de regeneração, ok? Assim também como os neurônios. Bom, o tecido muscular tem uma nomenclatura própria, tá certo? A própria célula muscular é chamada de fibra muscular ou miócito, tá bom? A membrana plasmática da célula é chamada de sarcolema, sarco vem do grego, significa carnoso. Então, palavras que, vocês vão ver aqui, muitas palavras que começam com sarco ou que começam com mil, se referem a estruturas musculares. O próprio retículo endoplasmático liso aqui é chamado de retículo sarcoplasmático, tá bom? As mitocôndrias, por exemplo, que são ricas nessas células, são chamadas de sarco somas. E o citoplasma é chamado de sarcoplasma, tá certo? Então, existe aqui uma nomenclatura própria para esse tecido. Existem três tipos de tecidos musculares. Dois são estriados, ou seja, que apresentam aqui, e você observa isso na simples microscopia óptica, a presença dessas listras que são aglomeradas daquelas proteínas que eu falei de actin e miosina. Então, nós temos dois tecidos que apresentam essas estrias. Um é o estriado esquelético e o outro é o estriado cardíaco. Também você vê aqui essas estrias transversais, tá bom? E o que não apresenta essas estrias é chamado de não estriado ou simplesmente tecido muscular liso, ok? Bom, o esquelético e o cardíaco, ele apresenta células alongadas, que nós chamamos de filamentares, enquanto o liso apresenta células nesse formato aqui, chamado de fusiforme, que vai afinando para a extremidade da célula, tá bom? Então, nós temos mais diferenças em relação, por exemplo, à quantidade de núcleos. Aqui você tem vários núcleos que ficam interligados na fibra esquelética, o que nós chamamos de sincício, essa união desses núcleos. Então, tem vários núcleos por célula. Aqui no liso só tem um núcleo e no cardíaco também só um. Raríssimas vezes tem dois, tá bom? Bom, aqui novamente nós temos dois cortes de tecido muscular, o esquelético, o cardíaco e o liso. Este esquelético, ele apresenta contração rápida, forte e voluntária, descontínua e involuntária, ou seja, você comanda a hora que é para ele se contrair ou para ele relaxar. Já o cardíaco, ele tem contração forte e rápida, só que contínua e involuntária, ou seja, não para de trabalhar e funciona independentemente da sua vontade. É automático. Assim como o músculo liso, também tem contração involuntária, só que a contração da musculatura lisa, ela é bem lenta, tá bom? Então, este músculo esquelético, ele tem esse nome, o tecido muscular esquelético, porque ele é o que forma os músculos esqueléticos, ou seja, os músculos que estão presos, inseridos nos ossos, fazendo parte do nosso sistema locomotor. A maior parte da nossa musculatura é formada por esse tipo de tecido. O cardíaco, como o próprio nome diz, ele é encontrado no coração e o liso é encontrado nas vísceras de maneira geral. Por exemplo, no tubo digestório, responsável pelos movimentos peristálticos, ali nos vasos sanguíneos. Na pele, você encontra também essa musculatura, por exemplo, que é responsável pelo eriçado, pelos. Bom, detalhe também que esse cardíaco, ele apresenta esses discos intercalares aqui, que ele chama também os discos intercalares, que são depósitos de colágeno para conferir mais resistência à fibra cardíaca, já que ela trabalha intensamente, o coração não para de bater nunca. Ok? Bom, aqui você tem mais uma imagem mostrando aqui um tecido estriado, tá certo? Você vê aqui, claramente, essas estrias transversais, que são os prolongamentos de actinio e miosina, e aqui o liso, você não vê essas estrias, tá bom? Bom, focando agora, principalmente, na fibra estriada esquelética, ou seja, o tecido muscular esquelético, para a gente falar da contração muscular, então você vê que o tecido muscular, ele é envolvido, o esquelético, ele é envolvido por capas de tecido conjuntivo, propriamente dito, do tipo denso, do tipo denso, não modelado. Só que essa musculatura, ela fica fixa ao osso, ela se insere no osso pelo tendão, tá bom? Então, isso aqui nós temos, por isso que ele é chamado de músculo esquelético. Então, você aqui tem várias capas brancas que formam pacotinhos envolvendo essas fibras musculares. Essa capa mais externa aqui, que é o que o pessoal chama de nervo, eita, que essa carne está cheia de nervo, na verdade não é nervo, que a carne cozida, os nervos que estão ali, eles ficam molinhos. Isso aqui é tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, duro. Então, você tem aqui o epimísio, que envolve toda a musculatura, você tem o perimísio, que envolve o feixe muscular, e você tem o endomísio, que envolve toda a fibra muscular, toda a célula muscular, tá bom? Há ainda, eu soube falar de uma tal de fáscia, porque tem alguns músculos que são formados por mais de um, um agrupamento muscular. Então, você tem ainda externamente o epimísio, você pode apresentar também, aparecer a fáscia, que seria também uma capa de tecido conjuntivo denso, tá certo? Seria por fora ainda do epimísio. Bom, se eu pegar aqui um feixe muscular, eu tenho aqui o endomísio envolvendo cada fio muscular. Ou seja, isso aqui representa a célula muscular, a célula longa, como se fosse um fio. Olha aqui novamente esse desenho, está mostrando aqui o músculo, a parte do ventre muscular, a parte carnosa. Ele separou aqui a membrana, a sarcolema, de cada célula muscular. E ele tirou aqui as fibras musculares, as fibras musculares, está certo? Aqui envolvida por capilares sanguíneos. E separou de cada fibra a miofibrila, ou miofilamento, que é de actina e miosina. Está aqui as moléculas de actina e aqui as moléculas de miosina. E cada unidade dessa miofibrila, o que nós vamos ver mais na frente, que é o chamado sarcômero, que é a unidade contrátil do músculo. Então, a gente vai falar mais sobre isso aqui daqui a pouco. Bom, então está aqui novamente o tecido muscular estriado esquelético, como se fosse um pacote de macarrão, onde cada macarrãozinho desse aqui seria os miofilamentos ou micro ou miofibrilas de actina e miosina. Então, você tem aqui a fibra muscular. E eu estou tirando aqui como se fosse um macarrão de um pacote. Aqui é a célula muscular. Aqui é a célula muscular e aqui é os miofilamentos. Beleza? E cada unidade dessa aqui, separada por essas listrinhas aqui, é o que nós chamamos de sarcômero, que é a unidade contrátil do músculo. Tá bom? Então, vocês percebem aqui que nessa miofibrila nós temos faixas claras intercalando com faixas escuras. Faixas claras, faixas escuras. Faixas claras e faixas escuras. O que é isso? Então, vejam só. No meio dessa faixa claras, vocês estão vendo que tem uma linha. É essa linha bem aqui. É a linha Z. É a linha que delimita o sarcômero. Então, aqui é um sarcômero. Aqui é outro sarcômero. Aqui é outro sarcômero. Então, o sarcômero vai de uma linha Z à outra. Tá bom? Esse Z vem do holandês. Significa zwister. Significa entre. Então, daqui para cá é um sarcômero. Tá bom? Esses filamentos mais fininhos aqui são os filamentos de actina. E esses mais grossos aqui são os filamentos de niosina. Ok? Essa faixa clara que eu estava mostrando para vocês, essa faixa clara aqui, ela é chamada de banda I, ou faixa I, que vem de isotropia. Já essa aqui, que representa a faixa escura, é chamada de banda anisotrópica, ou banda A. Qual é a diferença daqui ser clara e aqui escura? Porque aqui você só tem sobreposição de filamentos de actina, que são filamentos mais fininhos. Já aqui, na banda anisotrópica, você tem sobreposição de filamentos de actina e de miosina. Actina e miosina. Por isso que ela forma essa faixa aqui mais escura. Tá bom? Então, essa banda A é uma banda mais escura e essa banda I é uma banda mais clara. Percebam também que entre aqui os filamentos de actina há um espaço, que é o que ele chama aí de zona H. Tá bom? Zona H é porque aqui forma uma estrutura, é como se fosse a letra H aqui mesmo, de forma subliminar aqui, você tem a zona H. Tá certo? E essa linha M, essa linha M, ela está bem no meio da zona H. Ela é formada porque os filamentos de miosina, eles têm uma rede tridimensional de proteínas que ficam interligando bem pelo meio os filamentos de miosina. Todos os filamentos de miosina de um sarcômero. Aí aparece uma listrazinha no meio. Assim como você tem uma listra no meio da banda clara, que é a linha Z, você tem uma listra no meio da banda escura. Essa listra é o que se chama de linha M. M de miosina. Tá bom? Então, essas são algumas estruturas básicas do sarcômero. Aqui você tem a imagem da microscopia óptica. Mostrando aqui a faixa clara e a faixa escura. A faixa clara é onde você tem só filamentos de actina e no meio a linha Z, o disco Z. Então, o sarcômero vai de um disco Z a outro. Beleza? E a faixa escura é onde você tem sobreposição dos filamentos de actina e miosina. O de actina, esses rosinhos aqui fininhos. E o de miosina, esses verdinhos aqui que são mais grossos. São filamentos mais grossos. Tá bom? Bom, aqui cada sequência dessa aqui de sarcoma representa uma miofibrila. Bom, aqui ainda mais detalhes ó. Novamente aqui a linha Z, tá certo? A linha M que fica no meio da zona H ó. Você tem aqui a zona H e aqui você tem a linha M. Tá aqui a linha M. Tá certo? E esse espaço aqui onde uma... Ó, veja que o silamento de actina não toca no outro lá. Então, tem um espaço aqui que é a zona H. Tá aqui ele chamando a zona H. Tá certo? É esse espaço que vai ser preenchido durante a contração. Permitindo com que essa estrutura aí, a estrutura do sarcômero possa se encurtar. Porque quando o músculo se contrai, ele se encurta. Beleza? E você percebe aqui também que o filamento de miosina, o filamento de miosina, ele é um filamento assim que ele tem umas projeções. Além de ser grosso, ele tem umas projeções. Que é o que nós chamamos de cabeças da miosina. Tá certo? As cabeças da miosina. Isso vai ser importante vocês entenderem como é que esse filamento de actina vai se deslocar para cá, para o centro, em direção à linha M. Como é que ele vai se deslocar para cá? Vai ter a participação dessas cabeças da miosina. Bom, então, a contração muscular, para ela acontecer, quem é que dá a ordem para a fibra muscular se contrair, o músculo se contrair como um todo? É o sistema nervoso. Através do impulso nervoso, que é um fenômeno que nós vamos estudar em tecido nervoso. Então, essas fibras musculares estão ligadas a um neurônio, que nós chamamos de neurônio motor, que é quem dispara o mecanismo elétrico de impulso nervoso, que é uma corrente iônica, que vai acionar todas as fibras musculares do músculo. Ou seja, vai acionar todas as miofibrilas. Então, a ordem vem através desse tecido nervoso, através de um neurônio, que vai propagar essa ordem através de uma sinapse entre o neurônio e a célula muscular, que é o que nós chamamos de sinapse motora. Beleza? Então, esse fenômeno da despolarização de membrana, que é o impulso nervoso, ele vai se propagar para o interior da fibra muscular, chegando em todas as miofibrilas, através de invaginações dessa membrana, dessa arcolema, que nós chamamos de túbulos T, que vai propagar também para os retículos sarcoplasmáticos, que vai levar à liberação de um cátion importantíssimo para a contração muscular, que é o cálcio. O cálcio vai ser liberado pelo retículo sarcoplasmático quando chega ao impulso nervoso. Então, o primeiro evento é a chegada do impulso nervoso. Esse impulso nervoso desloca pela sarcolema, penetra na célula muscular pelos estúbulos T e chega ao retículo sarcoplasmático. E ele vai liberar o cálcio. E o que o cálcio vai ser importante para a contração muscular? Veja aqui as mitocôndrias. Temos muitas mitocôndrias na célula muscular. Beleza? Então, o cálcio vai ser importante para o seguinte. Aqui nós temos o filamento aproximado, o filamento de actina, que é formado por uma proteína globular. Cada bolinha dessa aqui, formando essa correntinha, nós chamamos de actina. Beleza? Então, aqui é o filamento de actina. Só que ele está envolvido aqui por correntes, que são duas proteínas, a tropomiosina e a troponina. Ela é um trímero. São três partes que essa troponina tem. Bom, e essas bolinhas escuras aqui são os sítios de ligação entre o filamento de actina e miosina. Os filamentos de actina e miosina se atraem eletricamente, mas eles não se tocam por causa da troponina e da tropomiosina, que isolam aqui o sistema. E aí o cálcio, o que vai acontecer? O cálcio vai se ligar a essas duas proteínas, a troponina e, consequentemente, a tropomiosina, e vai desafrouxar o filamento de actina que está sob tensão. Liberando aqui, a gente vai ver esses sítios de ligação. Olha só, quando o cálcio chega aqui, ele vai folgar aqui, esse filamento de actina, vai folgar essa tropomiosina, e aí os sítios de ligação do filamento de actina vão ser liberados, e aí vai ocorrer o contato entre o filamento de miosina, através das cabeças de miosina, com o filamento de actina. Então, o papel do cálcio, ele vai saturar a troponina e a tropomiosina para permitir a interação entre o filamento de miosina com o de actina, para formar o que nós chamamos de complexo actomiosina ativado. Beleza? Então, aqui nós temos o sarcômero relaxado. Você vê que o filamento de actina aqui está distante um do outro, e aqui o filamento de miosina. Actina e miosina, actina e miosina, sempre intercalando. Então, você vê que a zona H aqui está aparecendo, aqui no meio é a linha M. Tá bom? Então, está aqui o filamento de, em detalhe, o filamento de actina, e aqui o de miosina com as cabeças da miosina, que são essas projeções da miosina. Então, não está tendo interação entre os filamentos por causa da troponina e a tropomiosina. Quando o cálcio se liga aqui a essas duas proteínas, permite o contato elétrico entre o filamento de actina e de miosina. Beleza? Aí, o que acontece? Na cabeça dessa miosina é hidrolisada, é quebrado um ATP. E esse ATP, quando ele quebra, ele libera energia. Essa energia é que vai fazer esse movimento na cabeça, a cabeça vai dobrar, e vai, como está ligado ao filamento de actina, vai deslocar no sentido dessa seta aqui. O filamento de actina vai se deslocar no sentido do centro, em direção à linha M. E aí ocorre o encurtamento do sarcomo. Só que isso não acontece só com o sarcomo. Com todos os sarcomos de cada miofilamento, de cada miofibrida. Por isso que o músculo encurta. Como ele está preso aos ossos, quando ele se encurta, ele puxa os ossos. E aí ele faz um movimento. Beleza? Tá bom? Essa imagem aqui é bacana. Ela mostra que o filamento de actina, esse sim, envolve completamente aqui o filamento grosso de miosina. Tá bom? Eu vou mostrar aí uma simples animaçãozinha, como é que acontece essa contração muscular, essa interação, o deslizamento do filamento de actina sobre de miosina. Tá? Vou mostrar aí para vocês. Olha aqui, pessoal. Vejam só. Então, aqui você tem a... É aqui o sarcomo, que vai de uma linha Z a outra linha Z. Aqui o filamento de actina e miosina. Então, quando acontece aquele fenômeno de deslizamento do filamento de actina sobre de miosina através da curvatura das cabeças de miosina, acontece isso aqui. A contração. E, consequentemente, o relaxamento. Então, ocorre a contração. Você vê que o ventre muscular aqui, o ventre muscular, ele diminui. E aqui, no relacionamento, ele se alonga. Tá bom? Então, é isso que acontece. E aí, o músculo puxa os ossos. Beleza? E aí, faz um movimento, por exemplo, de... Você tem aqui, por exemplo, o bíceps, que está preso aqui ao ombro, que na região da clavícula, ele está a uma extremidade da musculatura do bíceps e a outra aqui no rádio, na onda. Então, quando ele se encurta, ele faz a flexão aqui, a flexão do braço. Bom, continuando aqui, novamente aqui, você tem a banda I, que é a banda clara, e a banda escura aqui, que é a banda A. Então, você percebe que, durante a contração, a banda I, ela diminui. Ela diminui de comprimento. E a zona H, ela diminui bastante. Muitas vezes, chegando até a desaparecer. Beleza? Então, aqui, novamente, está mostrando aqui a participação do cálcio para permitir a interação entre o filamento de actina e de miosina. Está certo? Aqui é o ATP que fica na cabeça da miosina. Então, quando ele é quebrado, é a hidrólise dele. Olha, a água entra lá e quebra o ATP. em ADP e PI. Depois, isso é ressintetizado no relaxamento. Beleza? Ele vai ser ressintetizado. Está certo? Aqui, novamente, o cálcio vai permitir a interação aqui entre os filamentos de actina e miosina, deixando os pontos ativos da actina expostos. depois, no relaxamento, esse cálcio volta para o retículo sacoplasmático. Ele volta por transporte ativo, ou seja, gasta ATP também. Gasta ATP na contração e gasta ATP no relaxamento. Aqui, você está vendo a interação das cabeças da miosina com o filamento de actina. Então, ela vai fazer esse movimento aqui que eu vou mostrar para vocês. está aqui o contato entre o filamento de a cabeça da miosina com o filamento de actina. E aí, quando tem a contração, você tem esse movimento aí. O filamento de actina desliza através das cabeças de miosina no sentido do centro do sarcoma. novamente aí para vocês verem os detalhes. Aqui, um detalhe ainda maior que esse movimento de dobra da cabeça da miosina depende do gasto de ATP, da hidrose do ATP. A energia vem desse ATP aqui. Está certo? Tudo bem? E no relaxamento, esse ATP tem que ser ressintetizado. Ok? Bom, galera, dando continuidade aí à nossa aula, esses dois gráficos aqui são importantes para se perceber, por exemplo, a diferença do processo de contração muscular na célula do músculo esquelético e o cardíaco. Tem uma pequena diferença, está certo? Em questão do potencial de ação que no músculo cardíaco ele é mais prolongado. Ele é mais prolongado porque isso aqui tem a ver, a gente vai ver bem isso aí em tecido nervoso, que os tipos de sinapse que acontecem na musculatura cardíaca que não para é do tipo elétrica. Então, e o outro fator, por exemplo, é o fator do coração gerar a sua própria atividade elétrica e tenha o chamado marcapássio. Então, isso faz com que o potencial de ação, o potencial de excitação da célula cardíaca ele seja maior em relação ao do músculo esquelético. Ele se prolonga mais na musculatura cardíaca do que na musculatura esquelética. Bom, as fibras musculares existem dois tipos que nós consideramos as chamadas fibras vermelhas ou escuras. Aqui, você tem aqui um músculo esquelético, você tem fibras escuras e essas outras aqui são as fibras claras. Essas fibras escuras, elas são escurinhas porque elas têm muita miofibrila. Miofibrila. Parece com a hemoglobina, mas é uma molécula menor. E ela é quem armazena oxigênio. Então, essas fibras vermelhas são mais vascularizadas. Enquanto as brancas ou claras, elas são pouco vascularizadas porque elas têm menos mioglobina. Em relação ao trabalho, essas vermelhas estão mais rápidas ao trabalho aeróbico. Por exemplo, uma prova de ciclismo. E essas brancas mais para trabalhos de força, mas de curta duração. Trabalhos anaeróbicos. Essas daqui, as vermelhas têm uma contração lenta, mas muito duradoura. Enquanto essas daqui têm contração rápida, mas pouco duradoura. Fadiga mais rápido. Elas são menos tolerantes ao acúmulo de ácido lático, que provoca a fadiga muscular, enquanto essas daqui são mais resistentes ao lactato. Beleza? Então, atletas que têm mais miofibrilas na musculatura, miofibrilas vermelhas, elas estão mais aptas para os esportes aeróbicos de longa duração. Enquanto quem tem fibras mais claras, está mais apto para os esportes de curta duração que necessitam de muita força e velocidade. Bom, então, os músculos esqueléticos formam o nosso chamado sistema muscular. Não precisa estar decorando nome de músculo. Está certo? Nas questões, aparece o nome de alguns básicos, como o do braço, o bíceps, o tríceps, músculos, mas as próprias questões em si, elas não cobram que o aluno memorize o nome desses músculos. Tem aqui, por exemplo, o deltóide que cobra o ombro, o trapézio do pescoço, está certo? Vocês podem navegar aqui e descobrir o nome dos principais músculos que formam o nosso sistema muscular esquelético. Bom, outra coisa importante em relação à função dos músculos são esses termos agonistas e antagonistas. É porque os músculos trabalham em parceria. Tá bom? Então, veja só, durante a flexão aqui do braço, olha só o que acontece. Então, você vê aqui a participação do bíceps e o tríceps. Durante a flexão, o bíceps ele contrai, enquanto o tríceps ele fica relaxado. Então, esse que fica relaxado aqui é o que nós chamamos de antagonista. Enquanto no movimento de extensão, que é o movimento de volta, quem se contrai é o tríceps, ele que vai ser o agonista e o bíceps vai ser o antagonista. Então, por que os músculos trabalham em parceria? E muitas vezes em dupla? Porque o músculo só tem força para puxar, ele não tem força para empurrar. Então, na flexão aqui do braço, na flexão, o que acontece? O bíceps contrai, ele se encurta e puxa o rádio e a onda aqui. Tá certo? e já na extensão, o que acontece? O tríceps aqui vai contrair e vai puxar os ossos para a posição de extensão. Tá bom? Bom, tem também uma coisa importante que é em relação aos tipos de contração. Nós temos as contrações isométricas e as isotônicas. Essas isotônicas podem ser concêntricas ou excêntricas. Eu vou mostrar aqui. Por exemplo, quando o cidadão aqui está segurando o halter e está sem movimento, você diz que o músculo aqui, o bíceps, está fazendo contração isométrica. Ou seja, a força aqui é igual à resistência do objeto. O músculo está contraído, mas não está tendo movimento. Quando tem o movimento, ela pode ser concêntrica ou excêntrica. Quando a força é maior do que a resistência, aí você diz que o músculo está em contração concêntrica. Ou seja, ele está aqui se encurtando. Já na excêntrica, é a contração dele quando ele está se alongando, está voltando para a posição inicial. Ou seja, aqui a resistência está maior do que a força. Então, num exercício, você pode fazer os três tipos de contração. Você está lá, por exemplo, levantando aqui um peso, fazendo a flexão. Então, quando você faz um movimento de flexão, você faz um movimento e você está contraindo. Você pode, na volta, continuar contraindo o músculo. Você pode dar uma paradinha e ficar sustentando ele. Então, você pode fazer os três tipos. Isso é o ideal, fazer os três tipos de contrações no mesmo exercício, no mesmo aparelho na academia. Tá bom? Bom, então, eu falei aqui em flexão e extensão. Você tem outros movimentos também de adução e abdução. Por exemplo, abdução seria um movimento de abrir. adução, movimento de fechar. Tem também a rotação, quando ela é no sentido do centro, do eixo corpóreo, a rotação medial. Quando é no sentido oposto, é rotação lateral. São alguns movimentos executados aqui na figura. Mostra, você está abduzindo aqui, abrindo os braços, a adução é a volta para a posição inicial. a rotação lateral, a rotação medial. Aqui, a abdução das pernas, a adução das pernas. São alguns movimentos, os movimentos básicos. Tá certo? Que, com certeza, as pessoas de educação física trabalham com vocês. Tá certo? Eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Olha, pessoal, outra coisa importante é você entender que esse ATP usado na contração muscular e pode vir em diversas fontes. Pode vir lá do metabolismo da fosfocreatina, da glicose liberada da quebra do glicogênio, da glicose anaeróbica, da respiração celular aeróbica, do metabolismo das gorduras, das proteínas. Pode vir da fermentação lática que acontece nos músculos. isso aí vocês viram em bioenergética no primeiro ano e vocês podem dar uma relembrada nisso aí. Então, vejam só. O tipo de exercício, por exemplo, salto, golfe, uma tacada de golfe, tem ali três segundos de duração. Então, quando você faz esse tipo de movimento, o que acontece? Você gasta aqui as reservas de ATP e um pouquinho de fosfocreatina. Tá certo? nos 100 metros rasos que duram ali 10 segundos, o que você vai gastar? Aí, depletar ATP, tá certo? Vai quase acabar a reserva de fosfocreatina e entrar um pouquinho no glicogênio. E aqui são trabalhos anaeróbicos. Beleza? Vamos ver agora nos 400 metros que tem duração de 50 segundos, uma corrida de 400 metros. Então, você gasta, depleta todo ATP, depleta fosfocreatina, gasta muito glicogênio e entra um pouquinho nas gorduras. E é um trabalho ainda na maior parte anaeróbica. Agora, uma maratona, duas horas, você vai depletar ATP, vai ter fosfocreatina, glicogênio, ácido grásico, gasta até, olha só, proteínas. Proteínas viram combustível celular também. E é um trabalho extremamente anaeróbico. Tá certo, pessoal? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Vamos resolver umas questõezinhas. Tchau!